Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o Roberto Badra, que é um fonoaudiólogo empresário de grande destaque da cidade de São Cais. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Também, tudo joia. Roberto, sabe o que eu queria? Conta pra gente qual que foi a trajetória que fez você, lá de fonoaudiólogo, acabou de se formar, a ser esse destaque que a gente vê hoje em dia com tanto sucesso e tantos pacientes. Começou quando eu terminei minha pós-graduação em Botucatu. Meu pai virou pra mim e falou, Beto, eu tenho algo dentro de mim que vai dar certo se você for trabalhar na parte clínica. Falei, ah pai, tudo bem, então vamos voltar. Voltei pra São Carlos e em São Carlos eu comecei a dar os primeiros passos. Mas como eu estava sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de material físico pra trabalhar, eu só tinha uma mesa. Eu tinha uma sala e uma mesa apenas. E a mesa era emprestada, não era nem minha. Aí como é que foi? Eu precisava de pacientes. Então eu comecei a bater em clínicas de otorrinos, de pediatra, clínica de saúde ocupacional, perguntando se eles precisavam de algum profissional pra trabalhar com eles. Aí eu tive muito não, tive algum sim, alguns não ligaram, mas o que deu uma guinada foi uma empresa que eles precisavam de um profissional pra fazer exames. Eu cheguei lá, dei meu currículo, falei com eles, eles comentaram, ó, profissional pra terapia nós já temos, então não vamos precisar. Mas nós estamos precisando de alguém pra fazer exames de audição. Aí ela perguntou, você tem os equipamentos? Aí eu falei, tenho, tenho, tenho sim, tenho todos pra fazer a parte de exame de audição. Isso que você só tinha uma mesa e uma cadeira, né? Só, e a mesa é emprestada. Detalhe. Aí eu conversei com ela e perguntei, qual é a demanda, né, pra ver se vale a pena eu prestar, fazer essa parceria com vocês? Aí ela falou, ó, temos em média pouco, seis pacientes pra te indicar por mês. Falei, ó, interessante, e quanto isso vai te gerar? Quanto isso vai me gerar de ganho? Falei, ó, a gente vai pagar em média com os descontos tudo do imposto, você vai receber 250 reais. Falei, ó, interessante, posso dar a resposta amanhã? Ela falou, claro, pode sim. Nossa! Aí eu fui correndo pela internet, com os amigos, pesquisando quanto que custava os equipamentos pra eu fazer o exame de audição. Aí o que eu verifiquei? Que eu poderia comprar esses equipamentos, fazer um financiamento em três anos, e a mensalidade desse financiamento seriam 250 reais. Uh, justamente! É o que eu precisava. Aí eu liguei pra ela e falei, ó, me interessa, mas eu tô mudando de sala, você pode esperar 20 dias? Ela falou, claro, a gente já faz a parceria e em 20 dias a gente começa a trabalhar. Ah, eu falei, ótimo! Érica, esses 20 dias eram pra chegar os equipamentos. Nossa, que sufoco! Aí nisso, quando eu fechei a parceria, ela virou e falou, ó, inclusive eu vou te indicar pra outro parceiro que é aqui nosso vizinho, pra você também fazer os exames. Fui lá, conversei, fechei uma nova parceria com eles e eu paguei o equipamento em seis meses. Uau, que maravilhoso! E assim, se a gente não se dispor da mobilização, dessa vontade proativa de fazer a coisa acontecer, não vai, não é mesmo? Porque o quanto que é difícil, do zero, a gente chegar num patamar de sucesso, num reconhecimento, né? E essa história mostra muito pra gente o quanto que essa garra, essa força de fazer acontecer, de fato, é muito importante na nossa vida. Perfeito! Eu vou falar um clichê. Ficando parado, a gente não faz nada. Se não tirar a bunda da cadeira, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Um não, nós já temos. É verdade. Tudo isso que eu falei são clichês, mas a diferença é quando a gente põe isso na prática, a gente sair da nossa zona de conforto. E esse convênio que eu acabei abrindo de exames foi lá em 2011 e hoje em 2019 eu ainda sou o principal fonodiólogo audiologista deles. Então, além de você ter esse um pouquinho de marketing, de jeito de tirar a bunda da cadeira, você também tem que ser um bom profissional. Com certeza! E essa sua história é tão maravilhosa que dá até orgulho, assim, né? Dá orgulho! Dá orgulho, gente, de ver o quanto que a fonodiólogia tem potencial pra crescer, né? Eu sempre comento, assim, também nos meus vídeos, pros meus seguidores, da importância da gente ter um network, né? Principalmente, como você comentou, de ir em vários consultórios, pedir ajuda, pedir esses encaminhamentos. Conta um pouquinho pra gente também o quanto você ter aliados como otorrinos ou outros tipos de profissionais te ajudaram também nesse crescimento. Isso é muito importante. Primeira coisa que eu dou conselho pra todo profissional fonodiólogo, não tenha medo de conversar com outro fonodiólogo. Eu percebi que alguns profissionais da nossa área têm receio de receber um outro colega profissional pra tentar fazer uma parceria com medo que rouba paciente, com medo de que você não vai se destacar. Não faça isso. Então, uma das primeiras coisas que eu me aliei foi com outros fonodiólogos. Eu tinha os equipamentos agora pra audição, mas eu não tinha os equipamentos para aparelhos auditivos. E eu fiz parceria com outros fonodiólogos. De ligar, perguntar, de fazer um meio de campo que poderia ajudar os dois. Aí, depois, bati em clínica e em clínica por otorrino. Ô, doutor, tudo bem? Eu sou fonodiólogo fulano de tal, gostaria de estar trabalhando, o meu diferencial é esse. Eu tenho uma paciência com os pacientes, esse é o meu currículo. E dessa maneira, devagar, de formiguinha, os otorrinos, os neuros começaram a confiar no meu trabalho. E a partir disso, os pacientes começaram a confiar no meu trabalho. Então, vira uma bola de neve. Hoje, minha principal indicação não são os otorrinos que lá eu batia na porta deles e nem os fonodiólogos que eu fiz parceria. São os próprios pacientes que indicam de um pra outro. Mas a gente tem que começar de um lugar. E eu comecei fazendo parceria com o fono e depois com os médicos otorrinos, neuros, pediatras. Nossa, é fantástico você falar isso. Porque, normalmente, eu ouço muitos comentários de que os fonodiólogos, um briga com o outro. Ninguém quer ajudar ninguém. E eu também não acho que isso é verdade. Toda vez que a gente gera aliados e toda vez que a gente ensina tudo aquilo que a gente acredita, ou dessa forma, um ajuda o outro a crescer na profissão, o quanto esse tipo de parceria, assim, engrandece. Tanto nós mesmos, quanto a fonodiologia em si. Porque se ninguém sabe muito bem pra que serve a fonodiologia e aí um paciente te defende, não, ele é bom mesmo, ele resolveu, comigo aconteceu, fortaleceu, todo mundo sai ganhando nesse tipo de parceria, não é mesmo? Porque além de você, como fonodiólogo, crescer na sua profissão, você, com uma alta demanda, pode também encaminhar pra outros parceiros pra suprir essa demanda. E também o nome da fonodiologia toda cresce. Perfeito isso que você comentou. Que eu esqueci de um detalhe que aconteceu na minha vida, que também foi uma guinada. Interessante essa parte mesmo. Por quê? Recém-formado, jovem, eu vim de uma faculdade particular, ou seja, eu tinha tudo que não era pra dar certo numa cidade pequena do interior. O que eu ouvia de alguns profissionais? Você não é de família, de área de saúde, você não é família de médico, quem é você, de onde que você veio, qual é o seu currículo? Então eu comecei a ter muita dificuldade. E teve alguns otorrinos que não queriam me indicar, mas eu até acreditava pelo fato de que é o nome dele que vai indicar um profissional. Não sabe ser bom, né? Não adianta eu ficar bravo com um otorrino. Eu tenho que entender o lado dele. É a mesma coisa, quando algum amigo, alguma indicação de um paciente, você indica quem você confia. Então, pegando o gancho de que você comentou. Tinha um médico que não trabalhava comigo de maneira alguma. Aí um paciente virou e falou, ó, doutor, eu fiquei sabendo que o fulano de lá fez um bom trabalho. Eu acho que eu vou fazer um orçamento, eu acho que eu vou fazer uma terapia com ele. Tudo bem? Ele falou, ó, fica à vontade. Não conheço ele, mas fica à vontade. Aí quando o paciente veio, ele me contou essa história. Eu fiz o trabalho que eu sempre faço. E um médico otorrino percebeu como eu evoluí o paciente, como eu tratei bem, que depois ele começou a virar um parceiro meu. Por causa de um paciente que eu tratei como deveria ser tratado. Mas esse também é um marketing. Você tratar bem os pacientes, você ter um bom resultado, que isso vai chegar pra frente. E quando você comentou disso, eu lembrei. Isso é, deu outra guinada na minha vida também. Uau, que legal. Estou muito orgulhosa de você. Parabéns por esse sucesso. Pra gente finalizar esse vídeo, eu queria que você contasse qual é o seu segredo desse bom atendimento. Se é que você pode contar isso pra gente. Eu conto. Inclusive, esse médico que me começou a virar parceiro por essa indicação dos profissionais, dos próprios pacientes, uma vez ele comentou, ó, ele me chama de Badra. Ó, Badra, eu vou te indicar todos os pacientes porque você tem um talento muito bom. Eu falei, nossa, obrigado. O que que é? Me conta, é o meu trabalho, a minha competência? Ele falou assim, a sua paciência. Ele falou, você tem uma paciência com os pacientes e o tratamento que você tem com eles não tem igual. Aí eu fui percebendo que é verdade, por mais que a gente tenha uma competência sabendo de tudo o nosso trabalho ou como vai ajudar, a gente tem que respeitar o ritmo do paciente, as queixas do paciente e acima de tudo por que que ele tá sentado na sua frente? E tem muitos confusos que se perdem, às vezes nem sabe o motivo porque a família que levou. Então, a paciência, não fazer nada apressado, tudo ao seu tempo, as coisas acontecem naturalmente, desde que você sigam as coisas com ética. Mas, eu concordo com aquele médico, paciência com paciente. É o segredo. É o segredo. É o segredo. Muito bom, muito bom. Porque, só rapidão, não adianta você se esconder atrás do seu currículo, do seu diploma ou de uma marca top que você trabalha de aparelhos auditivos. Se você não tiver uma paciência com a necessidade dele, com o que ele realmente precisa, não vai dar resultado. Porque, no fundo, todo mundo quer carinho, quer amor, quer educação, né? Atenção. Porque, muitas vezes, a família traz ele aqui pra mim, por quê? Porque ele tá isolado. Então, ela não quer que você se isola também. Ela quer uma atenção, um carinho, porque isso que você falou do carinho é essencial. Eu vou chutar mais de que 90% de que vem aqui na clínica é porque tá precisando interagir de volta com a família, com a sociedade, tanto no meio profissional ou social. Se você demonstra que aquele vai ter um carinho também, as coisas se tornam automáticas, automáticas mesmo. Muito, muito bom. Queria te agradecer imensamente por toda essa entrevista, seu carinho, sua paciência de vir aqui contar pra gente qual é o segredo do seu sucesso. E pra você que tá nos assistindo, deixa sua curtida, inscreve no nosso canal que toda quarta-feira tem novidades. Tchau, tchau, gente! Tchau!